Mais um vez, me tá ali, pabó Minha crecheu, que tá dando inspiração Pra todo dia, tá subindo atas Pau já, bobeleza Me tá ali, pabó Pau já, bobeleza Ó sorriso, ó carinho Põe a dama, põe a mim Ó sorriso, ó carinho Boa estreladinha a ser Pau minha melodia, que tá dando inspiração Pau minha melodia, que tá mesmo com o meu coração Pau minha melodia, que tá dando inspiração Pau minha melodia, que tá mesmo com o meu coração Pau minha melodia, que tá dando inspiração 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 Pau minha melodia, que tá mesmo com o meu coração Pau minha melodia, que tá dando inspiração Pau minha melodia, que tá mesmo com o meu coração Pau minha melodia, que tá dando inspiração Pau minha melodia, que tá mesmo com o meu coração Pau minha melodia, que tá dando inspiração 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 Tchau, tchau